A extensão até o fim do ano do contrato do técnico Zé Ricardo, o compromisso dele acabaria agora em abril. Hoje tem Botafogo e Bangu, com um ataque mais forte o Botafogo, porque o Eric chegou, falou e vai jogar. Ele voltou e já pediu a palavra antes mesmo de qualquer pergunta. Tô muito feliz de estar retornando pra minha casa, né? Eu prometi que eu voltaria um dia e hoje tô de volta. Foram apenas três meses de Botafogo no ano passado, tempo suficiente para Eric brilhar. Cinco gols e quatro assistências em 17 jogos, ótimas atuações e participações decisivas para ajudar o time na briga contra o rebaixamento. Virou o queridinho da torcida. O apoio do torcedor, o carinho que eles tiveram por mim foi algo que confesso que daqui foi diferente, né? Foi aquela química diferente. Para muitos, Eric foi o principal nome do time no fim do ano passado. Por isso mesmo, ele próprio já se vê como uma referência por aqui. Eric pertence ao Palmeiras. Desde o fim de 2018 até a semana passada, voltou a figurar entre os jogadores do Clube Paulista. Até Felipão conversou com o atacante dizendo que contava com ele para a temporada. Na base da conversa, acabou pesando a vontade de Eric. Eu também tinha um desejo pessoal e individual também de continuar sendo um protagonista. Se no Palmeiras Eric teria uma concorrência pesada, a realidade no Botafogo é outra. Foi regularizado ontem e vai para o jogo hoje. Ótima notícia para o técnico Zé Ricardo e a torcida, que sofreram com a falta de opções na estreia do time no Campeonato Carioca. Para se recuperar da derrota para Cabo Friense no último fim de semana, vem aí uma pitada de alegria e de bom futebol.